Fala galera, beleza? Fiquei um tempinho aí sem fazer vídeo, né? E aí, nesse tempinho que eu fiquei sem fazer vídeo, já duas pessoas foram canceladas aí pela patrulha esquerdista, né? A primeira delas é aquele Carlinhos Maia, que pra mim, né, a melhor definição do que tá acontecendo foi a do Danilo Gentili. Deixa eu até baixar aqui um pouco a... Ô caramba, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui o Carlinhos Maia, o que aconteceu, né? Ele fez uma festa, parece que aglomerou uma galera, aí saiu o pessoal lá com Covid, aí não era Covid, aí não, enfim. E aí o pessoal cancelando ele por causa da aglomeração e o Danilo Gentili lembrou muito bem, né? Ô turma do Lacre, e quanto a essa aglomeração aqui? Ninguém falou nada, né? E essa aqui? Também não, né? Essa aqui também não, né? Quando a Manuela Dávila pediu pra fazer a manifestação ali contra o Caifur, né? E a outra pessoa agora que tá sendo cancelada é a Juliana Paz, né? Você entra no Twitter aqui, né? Galera falando, nossa, Juliana Paz é bolsominion? Ah, não acredito, meu Deus, caramba, Juliana Paz é bolsominion, que absurdo. E eu fui ver por que que tão achando ela bolsominion, né? Deixa eu ver por quê. E ela diz exatamente o seguinte, né? Ela tava dando uma entrevista pra alguma revista, não bato palma agora tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Aí depois ela falou o seguinte, não vou boicotar, essa polarização é boba. Entre o branco e o preto, houve infinitos tons de cinta, muitos pensamentos e ponderações, sou a favor do diálogo, né? E aí ela falou que ela não entrou naquela hashtag, ele não, porque eu não sou obrigada a compartilhar nada disso, etc. E vamos lá, vamos lá. Ela é bolsominion por causa dessa declaração? Eu acho que não, né? Mas que ficou estranha, ficou. E ela falou besteira sim. Porque, não, cara, não é porque você tem um presidente eleito que você vai apoiar o que ele faz, né? Não, 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 tá errado. É justamente o contrário, né? Quando você tem um presidente eleito, aí é que você tem que ser crítico mesmo. É justamente o contrário, né? Por isso que eu acho que artista, cara, tem que, tem que... Quando você não manja de político, quando você não é um ativista, quando você não entende daquilo que você tá falando, você tem muita influência. Não fala, não fala. Evita, evita falar. Ah, não fala de política. Porque qualquer coisa que você falar vai dar margem pra interpretação de eu. E aqui você falou muita cagada. E, a meu ver, cara, o jeito que você falou aqui tá bem característico do pessoal que gosta do Bolsonaro. Mas, enfim, né? Não sei se gosta, se não gosta. O vídeo de hoje é pra apresentar outra coisa. Tem uma série na Netflix que não é muito boa, né? Na verdade, os episódios são bem repetitivos. Eu vi poucos. Mas a ideia do que isso retrata é uma ideia legal que eu acho que a gente podia até experimentar aqui no Brasil. É uma série chamada Se Liga na Real, né? Que é a tradução daquele estilão, né? Chama Beyond Scars Trade, alguma coisa assim. E a tradução aqui é Se Liga na Real. Se Liga na Real, mano. Sai dessa vida do crime. Esquisito. E, basicamente, é o seguinte. Eles pegam uns jovens problemáticos, né? Que ficam desrespeitando mãe, pai, avô. Ficam cometendo ali pequenos delitos. E levam pra ter uma experiência numa cadeia de verdade. Falar, ah, você é malandrão? Você é durão? Então, dá uma olhada no que tá acontecendo aqui. Eu não acho o programa perfeito. Tem alguns erros, tá? Que eu vou falar aqui depois. Mas tem umas coisas interessantes. Eu cropei aqui uns minutinhos interessantes. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, que é dessa mina aqui. Que vai ter spoiler pra caramba, tá? Só do primeiro episódio. Mas é, basicamente, tudo igual. Então, vamos mostrar aqui o que tá acontecendo. Essa mina aqui, ela, basicamente, era uma mina briguenta que batia até na avó. Dá uma olhada aqui, ó. Ah, eu ameacei a mina. E bati nela mesma, não sei o que. Você vê que essas pessoas, elas falam com orgulho, sabe? Tipo, ah, eu bato mesmo, não sei o que lá. Ah, tem outra mina que fala que deu fraude no banco. Ah, eu fiz uma fraude no banco. Ah, eu desrespeito minha mãe mesmo, vocês vão ver. Aí a avó dela falando, ó. A mãe dela fica entrando e saindo da cadeia. E ela tá indo no mesmo caminho. E não sei o que. Isso é muito triste, não sei o que lá. Tem uma outra mina aqui, que essa também é bem exemplo, né? Que ela, no minuto 9 e 19 aqui, deixou achar a cadeia. Achei, vamos lá. A pior coisa que eu fiz na minha mãe foi bater na minha mãe. Eu detonei a minha mãe. Você vê que são jovens, assim, que não tem muita noção da realidade, né? Eu bati na minha mãe. Que legal, né? Bati, bater na sua mãe, né? Aí levam elas pra prisão pra ter uma experiência de verdade, né? Dá uma olhada aqui no que eles fizeram. Cadê aqui? 23 e 09. Vamos achar aqui. Isso aqui é um dos momentos, né, cara? Quando as minas têm que comer a comida da prisão. E aí elas ficam com nojo. É uma das melhores partes, na minha opinião. Nossa. Nossa, tá quase vomitando a menina. A menina tá quase vomitando. Nossa, você não foi lá e desrespeitou a sua avó? Ó, né? Agora é você que vai chorar. E as próprias prisioneiras, né? Claro, supervisionadas ali pelos guardas. Dando choque nas meninas. Você não é durona? Você não é durona? Tem aqui no começo, né? No comecinho, elas gritando. Olha lá, olha lá. Você gosta de bater na sua mãe? Vai, bate em mim, não sei o que lá. Dá um choque nas meninas, né? Aí tem uma hora aqui também na parte 36 e 40. O que tem aqui que eu tinha separado? Vamos lembrar. Será que já é a transformação? Ah, já é a transformação. Mas enfim. Aí o que acontece? Eles dão um choque nessas pessoas. E depois largam elas em casa. E vão um mês depois ver se deu resultado. Olha o resultado que interessante aqui, ó. A menina lá que queria bater na mãe, que batia na mãe, não sei o que lá. Dá uma olhada no... Que batia na avó, tá? Olha o que aconteceu com ela. Olha só. Essa pra mim foi a mais marcante, tá? Dá um ligo. Melhorou, vi a diferença. Fala comigo com mais gentileza. Ajuda aí os deveres da casa. E olha que legal no caso dessa menina aqui, inclusive. Ela aqui é dois, três. Atenção! Last face! Ela falando que ela entrou no treinamento militar e tá levando, tipo, esse estilo de vida a sério. Tá estudando, tá melhorando as notas. Ainda bem que eles fizeram. Sinto que eu vou ser alguém na vida. Ajudou. Nem todas dão certo, né? A outra menina lá não deu certo. Uma delas não deu. Que foi a de... Essa daqui, né? 38 e alguma coisa. 38 e 38 eu tinha colocado aqui. Que eram duas primas, né? Essa prima aqui deu certo, melhorou. E a outra não. E ela fala que ela não mudou, coisa nenhuma, tal. E ela meio que sente orgulho disso. Ela dá risada, tal. Nesse caso... E aí eu acho que o programa errou um pouco. Quando você... O programa, ele tem essa falha. Quando você vai, por exemplo, no caso dos moleques, que é o próximo episódio, eram os moleques, né? São os moleques... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Os moleques problemáticos, tal. E eu lembro que tinha um bem folgado, um moleque de 15 anos. Esse aqui, ó. Que você acha o malandrão. É... Eu gosto de bater, eu gosto de apanhar, e não sei o que, tal. Chegou lá na cadeia, o cara tomou um choque dos grandões, né? Aqui, ó. Cadê os caras aqui, ó? Olha lá. Eles gritando com os caras, tal. Quer ver, ó. Manda os caras tirar camiseta e faz revista neles. Aí uns choram, outros... Só que com os moleques mais problema, claro que não funciona. Nesse aspecto, eu acho que o programa falha um pouquinho, tá? Porque, assim, você pega esse moleque que tá pagando de durão. Chega lá, o cara não chora, o cara não fica com medo, o cara não baixa a bola. Ele volta ainda se achando mais machão e ainda apareceu na TV. Chega lá, é, tá vendo que eu apareci? Eu fui o único que não tive medo. Eu acho que faltou algo um pouco mais físico. Eu acho que faltou dar umas pegadas no cangote. Falei aí, deixar o cara lá uns três dias, pelo menos, pra ele acordar cedão. Por um moleque... Acorda o cara com um balde de água às cinco horas da manhã. Vai trabalhar. Se não trabalhar, não come. Vai dormir, tá? Deixar o cara lá uns três dias. Pra aí, quando ele voltar pra casa, falar... Puta, cara. Nossa, essa cama quentinha que eu tenho. Eu posso dormir aqui confortável. Tenho um pai e uma mãe que gostam de mim. Tenho uma comida aqui que dá pra comer. Uma comida agradável. Não preciso trabalhar pra comer aqui. Meus pais me provém isso daqui. Então, eu acho que faltou um pouco. Agora, eu acho que isso é um programa que seria muito interessante aqui no Brasil. É claro, é claro, que você não vai consertar um moleque que já tá envolvido com tráfico de droga, sei lá, no Morro do Rio de Janeiro. Você não vai por ele, mas aí ele vai sair mais perigoso ainda. Mas, em grande medida, se você pegar, por exemplo, principalmente cidades menores, cidades interioranas, né? No interior dos estados. Sabe aquele grupinho dos bandidinhos, sabe? Os conhecidinhos da cidade? Pega dois ali, põe num programa desse pra você ver se o cara não muda. E você evita que ele chegue nesse nível onde você não consegue mudar mais. Você evita que o cara vá pra Febem, que depois ele... Que hoje chama... Até esqueci o nome. Chama a casa... Oh, caramba, esqueci o nome. Enfim. Antes chamava Febem, agora tem outro nome. Que depois ele vá pra prisão. Enfim. Esse programa, ele poderia ser implementado aqui. E eu acho que ele daria muito fruto, cara. Eu acho que se bem feito, se bem aplicado, ele daria muito fruto. Nessa série aqui, você vê que o tratamento em cada prisão, o programa em cada estado, em cada prisão, ele é diferente, tá? Uns obrigam a comer, outros não obrigam e tal. Eu acho que devia fazer um padrão e aplicar isso aqui no Brasil. Eu acho que daria certo, sim, de novo. Você fala, ah, mas você vai pegar um moleque que já tá envolvido com o tráfico. O cara, não, esse aí já não tem jeito. Mas se você pegar o bandidinho da cidade interiorana, o cara que tá começando agora com pequenos delitos. O cara que tá, ah, tô usando uma droga aqui, tô roubando as coisas da minha casa pra... Esse cara, você conserta. Porque aqui, nesse programa aqui, a gente viu que a maioria melhorou. Então, sei lá, de cinco moleques, quatro melhoram, um não. Teve um caso aqui que foi bastante, mas enfim. A maior parte deles melhora. Então, eu acho que a gente devia testar isso no Brasil. O que você achou? Comenta aqui o que você achou. Na verdade, comenta aqui duas coisas. Se você acha que a Juliana Paz é bolsominion. E se você acha que um programa desse funcionaria aqui no Brasil. Tá bom? Um abraço. Vamos questionar tudo.